Preparação, nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer uma preparação simples, fácil e perfeita E o melhor disso tudo é que você vai poder usar essa preparação em qualquer tipo de superfície Que você vai efetuar uma pintura marrota Meu amigo Cacau Ô meu grande amigo sensei, quanto tempo rapaz Será que não tem como? Você também dá uma explicadinha O que é essa tal de preparação? É que tem gente Cacau que não sabe o que é preparação Ensina aí pro biséquio Ô meu grande amigo sensei, com certeza homem Eu vou mostrar pra esse norceguinho aqui o que é preparação De uma forma que ele nunca mais vai esquecer E agora sim ele vai ter um bom aprendizado extremamente profissional Deixa comigo sensei, deixa comigo E se você ainda não sabe, preparação é o ato ou é a ação Que você vai executar em uma peça que vai receber a pintura E nessa preparação você vai tirar todos os defeitos Você vai eliminar todas as ondulações Pequenos amassados, amassados profundos Você vai tirar marca de lixa, arranhões E ainda se tiver algum produto que vai prejudicar a sua pintura Depois de executada precocemente Você vai remover esses produtos que não está bem ancorado na superfície E o primeiro passo pra você fazer uma boa preparação É você limpar a peça Porque o brilho da peça que vai te ajudar a identificar todos os defeitos que tem nessa peça Se não tiver brilho também não tem problema Que você vai usar um taco E você vai conseguir também achar aonde que está os possíveis defeitos Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a gente limpar essa peça Eu vou vir aqui com um pano com H2O Encharcado na H2O Levemente úmido E vou limpar essa peça Parece besteira, mas isso aqui não é besteira não Isso aqui é pra você conseguir ver Tudo que está acontecendo nessa peça E nós vamos avaliar isso aqui tudo juntinho Pronto, limpou a peça Agora a gente vai passar um pano mais cheio Esse aqui é o primeiro passo Agora eu e você junto A gente vai avaliar aqui Alguns defeitos que estão visíveis nessa peça Isso aqui é muito importante E pra você fazer essa façanha Você vai precisar de algum trem Pra você marcar a peça que você vai fazer a preparação E você também vai precisar de dois oião de camaleão É que isso aqui que você vai conseguir ver todos os defeitos E nesse primeiro passo você vai precisar De uma espátula, de uma fita crepe Ou se não você pode usar também um canetão Como essa porta é preta Você pode usar um canetão vermelho Ô Cacau meu grande amigo E como é que eu vou fazer isso, hein? A primeira coisa que você vai pegar Você vai pegar a peça E você vai ficar essa peça Perto de um sol Mas na sombra E agora você vai fazer assim, ó Olha, ó Observar sempre assim, ó Que assim você vai conseguir ver no reflexo Ó No reflexo você vai ver E outra coisa que você também pode usar É a sua mãozinha Mas na primeira instância A gente vai usar o reflexo Olha aqui um exemplo, ó A gente usando o reflexo A gente já viu Defeito aqui Defeito aqui Você pode marcar também com a fita crepe Tá bom? Nesse caso a gente viu Nesse ângulo Só que a gente tem que olhar De todos os ângulos A gente vai vir assim Que tem amassados E defeitos que a gente não vai conseguir ver Só de um ângulo, tá? Então a gente vai vir aqui, ó Ó, não sei que você vai dar pra perceber Mas aqui já tem outro defeito, ó Isso aqui é muito importante Na hora da preparação Porque se esses defeitos ficar Depois da pintura finalizada Você vai ver os defeitos, entendeu? Nesse caso a gente pode vir com a fita crepe também Ó, tirar um pedacinho de fita crepe E vir e colocar aqui, ó Eu já vou te mostrar porquê E a gente vai continuar olhando Todos os defeitos E você pode também colocar aqui, ó M Que você vai usar uma massa Massa Aqui você vai usar uma massa Nessa parte aqui, ó Tem uma linha, ó Aqui eu não vou usar uma massa Eu só vou lixar Olha lá a linha, tá vendo? Dessa forma aqui Você não vai mais se perder na preparação Agora a gente vai entrar pro próximo passo O próximo passo é a gente vir pegando primeiro Os defeitos mais agressivos que tem Que você às vezes precisa desamassar Que você vai aplicar uma massa poliéster E pra isso você tem algumas opções A primeira opção é você usar Um martelo e um taço E você vai rebater Se aqui tá amassado Essa superfície recebeu uma pressão Da parte externa pra parte interna De fora pra dentro Você vai ter que rebater de dentro pra fora E você vai usar o taco Pra você poder colocar ele aqui E vir rebatendo A segunda opção é você usar um spotter E se você não sabe o que é spotter É esse equipamento aqui Que eu vou deixar pro próximo vídeo Tá bom, Cacau Agora fala pra mim Como que a gente vai usar o taço e o martelo A gente vai fazer o seguinte A gente vai ver Que na parte de trás dessa peça Vai ter algum acesso pra pegar aqui Aqui tá o amassado Vou pegar o taço Vou colocar aqui Que quando eu bater Só vai vir só essa parte que tá amassada Então eu coloco o taço aqui E do outro lado eu vou bater com o martelo Então vamos lá O primeiro passo foi rebater Depois que a gente rebateu Tirou aqui todos os amassados Que tava mais grave Vai ter a esmorça O que que é morsa? São aqueles pequenos amassados Que são bem pouquinho Agora, antes da gente aplicar massa poliéster É bom você saber uma coisa A massa poliéster O fabricante indica Você tirar todo o produto Toda a tinta Verniz Primer Massa E você aplicar massa poliéster Direto na chapa nua do carro Beleza, Cal Essa é a forma correta Nesse caso que são pequenas morsas Eu não vou precisar Arrancar totalmente Todo o produto Pra atingir a chapa nua Porque a gente tá falando De pequenas morsas Pequenos amassados Então a gente já vai preparar Fazendo uma ranhura Ô Cal Mas pra que vai ser a ranhura? A ranhura vai ser Pra massa poliéster ter ancoragem A gente vai fazer uma ranhura Com a lixa 80 Tá bom? E aonde que a gente vai fazer A aplicação da massa A gente vai lixar com a lixa 80 Superfície vai ter que tá limpa Ó Pra você entender O amassado tá aqui Um amassado E outro amassado Pra eu ter certeza Que eu vou cobrir todo esse amassado Eu vou aplicar massa poliéster Aqui ó Repara que os arranhões Ele para aqui Se acaso Alguma massa poliéster Eu esticar E vir para aqui Eu vou ter que lixar E remover totalmente Ou se você quiser Você pode estender mais Esse lixamento aqui Esse produto aqui É solução desengraxante Ele serve pra quê? Pra desengraxar E tirar toda a descontaminação Que tem Nessa pintura E qualquer outra pintura E aqui a gente vai fazer o seguinte Vai pegar um pano Um pouquinho de desengraxante Não precisa ser muito E agora a gente vai passar Tirando toda a contaminação A massa poliéster não foi feita Pra trabalhar com muita espessura Tá bom? Tem que ser camadas finas Vamos pegar um pouquinho da massa poliéster Que vai ser só um pouco mesmo A massa poliéster você vai colocar De 1 a 3% de catalisador Tem vídeo no canal ensinando Como catalisar massa E agora é bom a gente Mexer bem mexidinho O catalisador vai servir Pra endurecer a massa É importante você pegar a massinha Que fica aqui também Pra massa secar totalmente E agora a gente vai fazer Uma aplicação um pouco mais alta Aqui Nesse caso eu posso vir E aplicar Um pouco mais de massa Deixar um pouco mais alta E estender um pouco mais a massa Tá vendo que a massa Ela tá indo só em cima dos arranhões E você vai pegar Todas as partes Que precisava da massa E você percebe Que é técnica simples Não tem nada De bicho de sete cabeças É só você seguir O procedimento Se você quiser aprender Um passo a passo Avançado Do básico Até o avançado Mesmo que você não saiba Absolutamente nada No primeiro link Da descrição desse vídeo E no segundo também Eu vou deixar um treinamento Que você vai virar Um especialista Mesmo sem você saber nada Pode pintar o seu próprio carro Trabalhar na área Pode fazer serviço No final de semana E tudo mais Agora a gente vai esperar Essa massa secar Em média de 20 minutos Esses defeitos São defeitos Bem superficial Que a gente vai tirar Com a lixa 320 E aqui está O estaco Flexível Do tamanho De um quarto da lixa Tem um taco rígido Pequeno Também do mesmo tamanho E depois tem um estaco Rígido maiores Basicamente Esses três tacos Aqui você já consegue fazer Toda essa preparação Então a gente vai vir Com um taco rígido Porque o taco rígido Quando você for lixando Ela vai nivelando Toda a superfície Tá bom? E como você vai saber Qual desses tacos Você vai usar Se o defeito For localizado Você vai usar o taco Que passa do defeito Defeito pequeno Exemplo Se for um defeito pequeno Você tem que usar sempre O taco Que vai ultrapassar Todo o defeito Se for um defeito maior Vai dar pra você trabalhar Até vai Nesse caso Você vir com um taco Que vai ultrapassar o defeito Cobrir todo o defeito E eu vou lixando Nesse lixamento Você percebeu Que a gente começou a lixar O risco tá mais profundo Do que essa esparte Sendo assim Eu vou lixando Até esse risco sumir Se você tá achando Essa aula aqui Bem explicativa Imagina o nosso treinamento É fora da curva Só não aprende Quem não quer Porque a pintura automotiva Tem muita coisa Que você precisa aprender Tudo simples Mas tem várias técnicas Que aqui eu não consigo Entinar tudo Se não vai longe Beleza Assumiu o risco Aqui eu posso vir com o primer Só pra garantir Que não vai ficar mostrando nada E pronto Acabou Porque é tão superficial Que o primer agora Vai dar um leve enchimento aqui Vai vir com um taco rígido Pra gente trabalhar Nesse amassado aqui Esses dois amassados Onde tem a massa poliése Eu poderia vir ou com esse Com um taco rígido E com a lixa 80 E já vim trabalhando Justamente nos dois Eu posso vir com Esse taco menor Porque ele é maior Que esse amassado Que tem aqui E que esse amassado Que tem aqui Com a lixa 80 E vou desbastar Toda essa massa Mas eu posso trabalhar aqui Até zerar Não Eu tenho que deixar Essa massa aqui Essa massa Eu não vou poder remover Toda Com um taco 80 Porque depois Eu tenho que refinar Esse lixamento E você vai entender Por que Ó Lixo 80 Aqui eu desbastei Toda a massa Com a lixa 80 Porém eu deixei a massa Um pouco mais alta Por que? Tá vendo esse risco aqui Ó É o risco da lixa 80 Esse daqui também São risco da lixa 80 Esse daqui São risco da lixa 80 Esse daqui São risco da lixa 150 A lixa 150 Vai deixar um risco Mais sutil Que a lixa 80 Agora eu vou vir Com a lixa 150 Que é uma lixa Menos agressiva Que a lixa 80 E por isso Que eu não desbastei Muito a massa Eu deixei um pouco Mais elevada Por que? Depois que eu terminar Todo esse lixamento A superfície Vai ter que ficar Bem nivelada Tá? Então eu vou nivelando Aos pouco Como eu tenho a lixa 150 Aqui pra trabalhar Eu vou Trabalhar no risco Pra pagar todos Esse risco Que a lixa 80 Deixou E também Vou terminar De nivelar a massa Aqui que está Um pouco mais alta Então com a lixa 150 Primeiro Eu vou apagar o risco Muito importante Você apagar Todos os riscos Que a lixa 80 Deixou Depois que eu apaguei Todos esse risco Que a lixa 80 Deixou Com a lixa 150 Agora eu vou Terminar de nivelar Aqui Que está um pouco Mais alta a massa Agora eu estou vendo Que está bem Envelada a superfície Agora sim Eu posso vir Com um taco Flexível Com a lixa 150 Só pra ter certeza Que eu apaguei Todos os riscos Tanto dessa parte Vou apagar o risco Aqui também Posso estender Um pouco mais Aqui a peça Aqui a peça Já está nivelada Vou aproveitar a lixa 150 E vou tirar o resto Daqueles defeitos Aqui tem um defeito Agora que já saiu Todos os defeitos Quando eu for fazer A aplicação do primer E o único risco Que pode ficar Nessa peça É o risco Da lixa 320 Aqui é a lixa 150 Eu vou ter que apagar Todos esses arranhões E agora eu venho Com a lixa 320 Com um taco flexível Porque eu já sei Que essa peça Está nivelada Quando você vai lixando Já pensando Aonde que o primer Vai cair Entendeu? Eu não mostrei a catálise Mas aqui no canal Tem vídeo ensinando Catálise Só você buscar aí No buscador do Youtube Que você vai encontrar Pintura automotiva Passo a passo Catálise Todo produto Antes de você colocar Na pistola Você vai peneirar Com uma peneirinha Com um coadorzinho O primer aqui Vou deixar um pouco Mais grossinho Que eu quero que ele Faça correção O ideal é uma pistola 2.0 Bico 2.0 Mas pode ser 1.4 1.5 E aonde a gente vai Poder aplicar o primer? Aonde está lixado Com a lixa 320 Nessa parte Que está com brilho Não vai ter ancoragem O primer não vai grudar Então a gente vai passar Nessa parte Principalmente aqui Aqui, aqui Aqui tinha um defeito Aqui tinha um defeito Na dúvida Eu posso aplicar Em todas essas partes Que está lixado Com a lixa 320 Tá? Ó Então aqui Eu vou começar Aqui Vou descendo Eu posso ir também Aplicando tudo Essa foi a primeira demão Eu esperei em média De 5 a 10 minutos Percebe que a peça Já está fosca Mas não passou De 10 minutos Tá bom? Para poder vir Entrar com a segunda demão É muito importante Você fazer a aplicação Da primeira E da segunda demão De primer No mínimo Venho descendo Tranquilo O primer tem que Cair molhado Na superfície Depois que você Fez a aplicação do primer Você vai olhar No verso da lata Do primer Para ver Qual é o tempo De cura do primer Para você poder Efetuar o lixamento E para você Lixar o primer Depois Você tem duas opções Ou usar o controle De lixamento Ou com a tinta Aqui tem uma tinta vermelha Tinta poliéster Se você não sabe Tinta poliéster É a base E a gente vai aplicar Só uma neva Uma poeira de longe Com a tinta poliéster Ó Agora que o primer Já está totalmente seco Eu vou vir com a lixa 320 Com um taco rígido O importante É fazer esse lixamento Com um taco rígido E vamos começar A fazer agora O nivelamento Dessa superfície Para isso A gente vai vir com um taco Ó Sempre A gente vai trabalhando Na diagonal E vamos lixando Até sair totalmente O controle de lixamento Tá Agora nessa parte De cima Podemos falar Que essa peça É dividido Nessa parte E é assim Nessa aqui É assim E nessa aqui É assim Tá Então sempre você vai fazer O lixamento Por parte A intenção É tirar Todo o controle De lixamento Com um taco rígido Se você tiver dúvida Que a peça Está nivelada Ou não Que tem algumas coisas Para reparar Você pode continuar Com um taco rígido Grande E com a lixa 400 Para terminar de nivelar Aqui Como eu sei Que essa peça Está toda nivelada Eu só vou trabalhar Nos arranhões Agora sim Eu posso vir Na lixa 400 Com taco Flexível Pequeno Lixa Ela por inteira Aqui eu estou tirando Só os arranhões Da lixa Agora Porque a peça Já está toda Reparada E agora A lixa 600 Dessa forma Eu tirei Todos os arranhões Profundo Que estava Na peça Em volta Do primer Não vai ter Nenhuma marca De lixa Agressiva Porque a gente Apagou totalmente As marcas De lixa E é dessa Forma aqui Que faz Uma preparação E é dessa Forma que você Vai fazer Uma preparação Não importa Em que superfície Que você vai pintar Mas sempre Tem que seguir Esse procedimento Para a superfície Ficar top E se você gostou Desse vídeo Não se esquece De se inscrever No canal Ativar o sino De notificação E descer O seu dedo Gordo no like Sendo assim Eu vou fazer De tudo Para te ensinar Mais técnicas De pintura automotiva E de tudo mais Tamo junto Forte abraço E ok Brasil É dói Fui